Eu sei que é você, eu sei que é você, já era, mano. Meu Deus, sai daí! Tenho certeza que é você, velho. Tenho certeza que sou o quê? Sai daí, quer. Vou apertar o botão, hein? Tira então, vai tirar o inocente à toa. Não vou tirar o inocente nenhum. Já tamo com seis pessoas, vou tirar o inocente. Galera, tá quase me matando aqui! Olha só, ele me enforcou! Olha a mão dele aqui no meu pescoço! Que garoto bombo! Ele me enforcou! Ah, bem feito, bem feito! Ah não, ninguém viu, não. Ah, ninguém viu. Eu já sabia que era você, seu falso! Pra comprar comigo, tem que ter esmeralda, K.R. Mas eu não tenho esmeralda não, K.R. Só vou ter cartão, serve? É, cartão... Depende. Aquele que fica passando lá naquela task que não passa de jeito nenhum, não serve, não. É, aquele que passa um milhão de vezes e te cobra 30 milhões. Não serve, não. Mas, olha só! K.R., hoje a gente tá aqui no Among Us. Só que nós somos os villagers do Minecraft, não é mesmo? É, as coisas estão um pouquinho diferentes. Parece que dessa vez todo mundo virou villager. Exatamente! Então vai ser uma aventura muito legal. Já vai deixando seu like, que o desafio do like hoje vai ser assim, K.R. Inicia a sala e o pessoal vai ter o tempo da gente virar ou crewmate ou então impostor e aí eles deixam o like nesse tempo. Pode ser? Pode ser! Então vamos começar agora! Vambora! Ó, 5 segundos pra você deixar o like aí, galera! Será que vocês vão conseguir? Vamos ver, vamos ver! Já foi! Já foi! Já foi! Agora quem conseguiu, comenta aí embaixo! Nossa! Ah, mentira! Que a gente virou pillager, mano! E a gente não vira impostor! A gente virou pillager, mano! Que maneiro! Eu não tô acreditando nisso, K.R. Adorei, adorei, cara! Sempre que a gente coloca uma coisa diferente assim, acontece isso, né, velho? Muito bom! Mas o Kers, vamos tentar apelar um pouquinho menos nessa? Porque da outra vez foi muito fácil! Tá! Eu só botei o reator aí! O Tony Stark tá com você! Calma que tem um açaí também! Tem visual task? Tem! Tem visual task! Tá! Vambora, vambora! Não tô indo, hein! Derrota ninguém agora, não! É! Não vou derrotar, não! Aí! Fizeram! Fizeram! Vem dois aqui! Não, mas deixa eles ali! É! Você acabou de falar pra não apelar, velho! Sim! Acabou de falar pra não apelar, mano! É que é! Vamos pedir que eu tô fazendo essa testa demorada aqui! Eu vou pedir aqui também! Fica um tempo! Mas não fica me seguindo, né? Todo mundo já tá me seguindo! Não, não, não! Vou seguir não! Vou voltar lá pra cima agora! Vou rodar pelo outro lado! Tá, beleza! E eu vou pra baixo! Eu vou pra baixo! Tá, acabei! Eu subi, hein! Ok, vambora daqui! A gente vê onde eu vou passar! Vou sabotar a luz! Eu vou, eu vou... Tá, eu vou aqui! Eu vou tá na elétrica aqui já! Eu vou tá na elétrica! Beleza! Eu vou tá lá na navegação! Eu tô fingindo! Tô fingindo aqui, ó! Tô fingindo bem! Tô fingindo bem! O slimezinho que é legal, né, Caio? Aham! Fica bolando bonitinho! Muito legalzinho! Ih, ó! Já tá todo mundo aqui já, ó! Ih, já fez, né? Ih, já fiz! Já fiz! Já fiz! O pessoal já consertou já! Fechei a porta! Só pra enganar! Meu Deus do céu! Vamos ver se tem alguém ali dentro! Vamos ver se tem alguém ali dentro! Eita! Cheio de gente ali dentro! Não é que a gente tá OP não, mano! Vamos dar uma olhada aqui na câmera pra gente! Eu vou... Vê se consigo matar um, que é essa? Não! Vem aqui não! Não, não! Vem não! Tá, tem duas pessoas aqui! Eles tão andando muito juntos, velho! O pessoal tá muito perto! Tão muito perto! Aí eu pedi pra fazer até... É cinza! Tá fazendo scan! Ok! Fez scan! Eu não sei qual é esse aqui! Tá fazendo scan! Hehehehe! Cinza? É preto, não é não? É preto, né? Acho que é! Fazer essa batalhinha aqui! Eita! Eu fui pro outro lado! Vou ver se eu pego alguém vindo! Porque já tá na hora, né? Já tá na hora! Ai meu Deus! Tem uma pessoa aqui! Mas ela tava junto de outra pessoa! Ai, velho! Você é doido! O que? Você acabou de matar na minha frente! Corre! Pega a mente! Rápido! Pera aí, pera aí! Fecha a cafeteria! Fecha a enfermaria! O que que houve? Quem que reportou? Foi... Eu acho que ela viva saindo daqui! KR! Hehehehe! Agora você vai ter que me defender! Defendo, defendo! Onde? Nas armas! Nas armas! Manda um beijo pra Ju! Beijo Ju! Ninguém perto! Ninguém perto! Beleza! Ninguém viu! Que susto! Meu coração, KR! Tem um scam! Me seque! Me seque! Vamos secar! Vamos secar! Vamos secar! Tá molhado! Ele tá molhado! KR tava por lá antes! Não! KR! Que isso, KR! Tô de... Eu passei por lá! Será? Será que o KR impostou, galera? Será que ele é um villager em vez de villager? Eu passei por lá! Há um tempão! Tava no commas! Tava no commas! Tava no commas! É! Eu não tava contigo! Eu vou de skip! Eu passei por lá um tempão! Vou de skip! Pronto! Fui de skip! Beleza! Beleza! Ih! Votar em mim! Ih! Votar em mim! O verde! O verde! O verde! O verde escuro! Não sei! É o escuro! É o escuro! É o escuro! É o escuro! Verde escuro! Ih! Tem as piloteiras ainda, hein! Será que a gente vai perder? Né! Caramba! Já tem pessoas que fizeram bastante testes! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vê lá! Vê lá! Vê lá! Não tem como! Quando o carregante pode fazer! Vou levar as duas! 10 segundos! Ah! Legal! Pera aí! Ih! Tá fazendo scan também! Vou fechar! Eu fechei a enfermaria! Calma! Espera! 3 segundos! Eu vou pegar o amarelo! Ah! Ele saiu! Peguei! Venta! Venta! Calma! Calma! Fica na frente de alguém reportar! Fica na frente de alguém reportar! Tem gente em todos os lugares! A gente pode ser daqui não! Hum! Que coisa! Ai! Reportaram! 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 Caramba! Ah! Quem? Quem? Pergunta quem? Pergunta quem aí, cara! Quem? Nossa! Isso foi bom, hein! Os dois fizeram scan! Aham! Os dois, velho! Já era! E todo mundo perguntando! Quem? 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 Ninguém sabe nada! Viu o KR saindo da Mad Bay? Encontrei... Eu nem entrei na Mad Bay! Ah! Que coisa! Que coisa! Olha o Villager Fantasminha! Como é que fica? Como é que ele fica? Ele fica paradinho! Ele fica meio transparente! Tremendo! Meu Deus! Sabotaram! O que que eu vou fazer agora? Caramba! Eu tenho medo do impostor! Quem foi que fez a sabotagem? Vamos galera! Vocês não querem não? Ah! Que coisa! Eu vou ficar aqui até! Ah! Que vacilo! Deixar tudo aqui ó! Eita! Apertaram o botão! Iiii... Que isso cara! Gente! Só pode ser o... E aí Siano? Claro que não! E aí Siano? Por que eu? Só... O Karsin me matou agora! O Karsin me matou agora! Não faz nem sentido isso velho! Aham! Não faz nem um pouquinho! Faz nem sentido! Deu tempo da gente jogar uma já? Eu acho que dá pra jogar mais uma aqui ó! Começando a segunda partida aqui! Porque me acusaram de uma coisa que nem existe! Quase matar! Não tem isso! Quase matar não existe! Ih! Faltou um! Aí entrou de novo! Aí entrou de novo! Aí entrou de novo! Beleza! Vamos de novo então! Vai lá! Solta aí! Será que a gente cai de pila de novo? Imagina se a gente cai de pila de novo! Caramba! Vai ser muito bom! Mas eu acho que é muita... Muita sorte! Ah! Ia ser muita... Ia ser muita sorte se caísse de novo né? É sorte com a pessoa sua né velho! Concordo plenamente com você! Agora acabou a amizade! Só espera que... Eu vou fazer a mesma acusação que ela fez! Quase me matou velho! Meu Deus do céu! A mesma acusação! Isso não entrou na minha cachola não! Vou fazer isso! Dá super certo! Caraca mano! É mais eficiente do que eu vi entrando na vent! Aham! Muito bom cara! Quase me matou! Eu vou acusar! Eu vou acusar ela agora sem saber! Vamos! Vamos! Eu vou acusar ela sem saber! Vou acusar ela sem saber! Vou fazer isso só de brincadeira! Vou! Vou falar quase foto! Mas o ruim que se a gente se der errado a gente é expulso! Aham! Isso é verdade! Não! Mas eu vou fazer! Isso aí não vale não! Você é trapaça meu! Só pela brincadeira! Só pelo humor! Acabei guardando rancor aí! Eita! Mas já acharam aí mano! Eita! Eita! Onde? Certeza que foi o azul! Vou falar assim! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eita! 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 Não! Não! Ela é claro! Ela escura! Ela escura! Vai perto o botão! Vai perto o botão! Perto o botão! Quatro segundos! Quatro segundos! Quatro segundos! Uma causou a outra! Ah lá! Espertinha! Vamos lá! Vai whatever o botão! Corre! 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 Vai! Vaielinho! Corre! Meu Deus do céu, apertaram Quase morremos agora, velho Quase morremos Já vou botar já Acusou e não era Ah, isso aí, já falou, então Foi Já votei, já, deu mole Já era, todo mundo já votou, velho Já votou ela Um tava acusando o outro Caraca, olha Todo mundo votou, só um deu skip Foi ela mesmo, vamos ver se era ela Era ela Ah, velho Se eu já tirou a pessoa errada Tá bom, tá bom Pelo menos já estamos quase lá E eu já tô acabando minhas testes já, hein, velho A minha faltou card ainda Vou jogar os matinhos tudo fora aqui, ó Vai, 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 conserta a sua light Pronto, matinho fora Boa, galera E se for você, Kair, de novo? Mas e se for você, Kessa? Não, mas eu não sou Mas eu também não Ah lá, Kair é você, velho Não sou eu não, é você Você também é acusando assim Você começou acusando, olha só É você Não sou eu Você fechou elétrica, é você Eu não fechei elétrica, nada Fechou sim Passou correndo ainda Fechando, sabotando fácil É, mas eu só fecharia elétrica se eu fosse postão Mas eu não sou? Ah, mentiroso, é você sim, velho Não sou eu nada Ó, se for você, não vale me matar Poxa Tava onde? Não sei Aonde? O único que tava fora era você, Kair Você de novo Tem o scan Eu não sou A pipa alegre não é Eu, na verdade, agora eu não sei Deixa eu ver o que o pessoal tá falando Pipa alegre, gritei em scan Não tinha ninguém perto Mas foi aonde? Na DM, foi na DM Na DM? Então, Kair, você tava por lá, Kair E aí? Não tava nada Eu tava lá na... Como é que é? Aquela navegação Lá na ponta da direita Lá, longeão Você tem alguma coisa que me prove? Não, não tenho Então é você Não sou eu nada É você sim É você Você que tá me acusando É você Não, é você Tá acusando gratuitamente Não fiz nada pra você estar me acusando A única pessoa que tava fora da elétrica Era você e aquela menina Não, mas eu que acertei a luz Eu tinha acabado de sair de lá, cara Tem certeza? Tá doido? Tem, você que tava lá de fora Como é que você consertou a luz Se a luz não tá lá? Não tá consertada Eu tava lá Não, ela tava quebrada Eu fui lá e consertei Tinha umas quatro pessoas lá Por que que ela não tá agora? Não, porque agora Agora tá lá Não tá não Tá sim Tá sim Ah lá, viu? Então é você Porque você consegue enxergar Eu vou apertar o botão Ah, ele vai me matar Que eu? Que eu o quê? Eu não tô vendo nada Ah, não vem não Não, não, não Sai fora daqui Não, não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não, quer Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai o quê? Sai, 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 sai Não vem não Vai, vai, vai Vai fazer igual o Ronza aquela vez Vai acusar Vou falar que você quase me matou Não vale Vou falar que você quase me matou Não vale, não Não vale Isso é mentira Que não vale Quase me matou mesmo de susto Mas quase me matou Ah, não vale Quase te matar de susto Não é quase te matar no jogo É, mas não quer Cara doido, rapaz Eu sei que é você Eu sei que é você Já era Sai daí Eu tenho certeza que é você Tem certeza que sou o quê? Sai daí Vou apertar o botão Tô pra apertar Então vai tirar o inocente A toa Não vou tirar o inocente nenhum Já tamo com seis pessoas Galera, tá quase me matando aqui Olha só, ele me enforcou Olha a mão dele aqui no meu pescoço De garoto bobo Ele me enforcou Ah, bem feito Bem feito Ah, não Ninguém viu, não Ah, ninguém viu Eu já sabia que era você Seu falso Galera, é o KR Eu já sabia Ah, mano Se deu sorte Eu não ia encontrar com você Eu deveria ter apertado o botão Eu sabia que era você Eu sabia nada Nem fiz nada pra me entregar Sabia sim Porque você era o único Que tava fora da elétrica Você trancou todo mundo na elétrica Não, mas eu tava realmente Não, eu tava realmente na elétrica Eu tinha acabado de ser da elétrica Realmente Ah, então quem matou ela Então Não foi Não foi eu Não foi eu Foi o outro carinha Eu realmente tava na elétrica Mas não tem outro carinha, velho Não, antes Mas não foi eu que matou ele, não Ah, ele morreu sozinho, cara Não, mas eu não lembro De ter matado ninguém na elétrica Não, não foi na elétrica Tava todo mundo preso na elétrica O que você matou foi na de mim Ah Não, isso é verdade Mas tem na de mim mesmo Entendeu? Porque você era o único Que tava lá Agora os outros vão te acusar Você vai ver só Não vai não Ninguém sabe que sou eu Vai sim, galera É o KR Vou falar aqui Me matou Laranja fazendo scan Amarelo do lado do corpo Ah Não faz isso, mano É o KR Não sei porque Mas desconfio do KR É isso aí Desconfio do KR Eu tava na navegação Que tava na navegação o quê? Você agora virou astronauta Pra navegar? Nada a ver, né Pirata Voltaram em quem? Ele não fez scan Voltaram em você Que ótimo Voltaram em quem? Amarelo Beleza O que é que é o amarelo? É o noob ou o pipa alegre? O amarelo é o pipa alegre Pipa alegre? O noob é o laranja Caraca Ah, meu Deus Agora o KR vai ganhar Pipa alegre Aí, empatou Aí Boa, galera Boa, galera Agora já era Agora já era pro KR Vocês tem que ganhar esse jogo Ai, seu noob Se o noob não fosse noob Ele vai dar em você Eu tenho certeza Eles vão acabar com o seu jogo Eles vão acabar com o seu jogo Não acredito nisso Você vai ver só Não vai Já sabotou Vai todo mundo junto, galera Vai todo mundo junto Todo mundo junto Isso, todo mundo junto Os fantais Estão todos me confundindo aqui Não sei quem é fantais Não sei quem é ninguém Ah, tem uma task no reator aqui Aquela task Vai, galera Acusa o KR Acusa o KR, mano É o KR Não sou eu nada Não sou eu nada É sim Ih, tá acabando as tasks ainda Vai, galera Faz as tasks Vamos falar Apertaram o botão Apertaram o botão Viu, viu Vai ser Ah, o noob que apertou Foi o noob que apertou Galera, é o KR É o KR, galera Vai Também Acho que é o amarelo Não é o amarelo, noob É o KR Desculpa, Kair Mas acho que é você É o amarelo Não reportou o corpo Não, é o amarelo O Kair tinha ido ver Fazer scan Eu estava Ah, lá É isso aí, meu pai O Kair não tinha ido ver o scan Então eu estava Fazendo ele Não sei o que lá E aí não caí Sem motivos Pois não É verdade, Kair É você Amarelo Amarelo Desculpa, mas eu botei em você E você está certa Pivo Alegre Não desista dos seus sonhos Ah Não Por quê? Ai, noob Viu Agora que não era Agora não tem como O Kair vai fazer uma sabotagem E vocês vão perder Pronto Sim Vai lá, já era A gente vai esperar um momento Vai lá Vai atrás deles Vamos lá, vamos lá, noob Vamos comigo Vamos fazer a sabotagem, noob Entra na venti Entra na venti Sai na venti Porque agora você pode Vem, noob Vem, noob Vai, entra na venti Sai na venti 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 Tchau Eu falei Eu falei A galera Noob Então, galera Vai chegar ao fim De mais uma partida de Among Us Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho A palavra secreta Vai ser village E você que comentar Village recebe o que, K.R.? Tem a super chance De ganhar um coraçãozinho No seu comentário E se você quiser ganhar um salve Quer que seu nome seja falado Aqui no vídeo É muito simples É só você seguir a gente Lá no Instagram Que é É só você seguir a gente Mandar um direct Com o seu nome E aí você tem a chance De ganhar um salve Mas o que? O salve desse vídeo Vai pra quem dessa vez? O salve desse vídeo Vai pra toda a galera Que tá jogando aqui com a gente Que veio lá do Instagram Tá bom? Nubia, Lola, Ana Clara Lara, Kawane, Ju Pipa, Alegre Anai O K.R. e o K.R. Pra todo mundo, galera Bom, espero de coração Que vocês tenham gostado Ó, é proibido Sair aqui do canal K.R. e K.R. Sem deixar o like Então até a próxima aventura E falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto